Um velório que é coisa do outro mundo. Antes do enterro, parentes e amigos se esbaldam numa festa que dura dias e dias. E tem um detalhe, o caixão do morto tem um formato que você com certeza nunca viu. Nossa equipe leva você agora para o incrível mergulho nas tradições da África. A viúva se desespera com a morte do marido. Enquanto ela chora, outros familiares dançam. De um lado, a dor da perda. De outro, a celebração da vida. Essa tribo africana permitiu a entrada da nossa equipe para registrar um costume centenário. Um ritual que ainda se mantém vivo, muitas gerações depois. Do outro lado do Oceano Atlântico, fica um país chamado Gana. Um lugar na costa oeste da África. Nossas equipes visitam uma tribo que vive em uma pequena praia do país. Um povo que se chama apenas pela palavra Gá. Essa é uma comunidade bastante simples. São muitas casas, uma praticamente colada na outra. E as pessoas aqui sobrevivem de duas formas. Uma delas é através do comércio. Muita gente coloca banquinhas, vendem alimentos em frente às suas casas. Essa é uma das formas que eles encontram aqui para sobreviver, para conseguir o dinheiro. E vendem aqui para os outros moradores. A outra forma é através da pescaria. Quase todos aqui trabalham com a pesca, já que o mar fica bastante próximo de onde nós estamos. E é aqui, nesta comunidade pobre, que encontramos uma das mais ricas e curiosas tradições africanas. Eles comemoram a vida. Em plena morte. Mas o ritual começa longe daqui. Vamos visitar uma curiosa fábrica na capital de Gana. A cidade de Acra. Nós estamos chegando agora numa típica fábrica de caixões de Gana. E logo pela entrada, a gente já percebe que esses caixões são completamente diferentes daqueles que a gente está acostumado a ver. São coloridos, alguns grandiosos e o formato a gente vê de cara, né? Formato completamente diferente, formatos inusitados. Esse aqui, por exemplo, só pela traseira a gente vê que tem o formato de um peixe. Está quase pronto. Só que, além disso, eles têm outros também em forma de animais, de alimentos. Samuel tem a função de fabricar os caixões. Samuel, quanto tempo leva para construir um caixão como este? Two weeks. Two weeks. Duas semanas. Duas semanas ele leva para montar um caixão como este. Os caixões de Gana são levados muito a sério. Diz a tradição que a pessoa, quando morre, deve ser enterrada em algo que lembre a vida que levou. Por exemplo, se a pessoa que morreu foi um piloto, o caixão pode ter o formato de um avião. Se a pessoa gostava muito de sapatos, por que não um desses? Na fábrica, encontramos muitos caixões em produção. Por ser uma região litorânea, muitos caixões em formato de peixe são encomendados aqui. Inclusive, esse aqui, que é bastante grande, se a gente passar a mão, a gente faz sentir como se fosse a escama. O trabalho é cuidadoso, demorado. Cada detalhe é importante. Os caixões são todos feitos de madeira e revestidos com tecidos e espumas. Produzir uma peça demora, mas a tradição manda fazer a encomenda apenas depois que a pessoa morrer. Durante a fabricação, o corpo fica sob os cuidados da família ou de um necrotério. Manter a tradição pode sair caro. Um caixão como este não fica por menos de mil reais. Quanto mais ornamentado, mais caro. Hoje, Samuel e os irmãos estão terminando um caixão importante. Nele vai ser enterrado o chefe de uma tribo, que também era pescador. Por isso, o formato de um peixe. O chefe está morto há quase um mês. E o ritual da despedida vai acontecer nas próximas horas. O homem que fez a encomenda logo chega. O Gabriel está chegando agora para uma tarefa que, para muita gente, seria bastante dolorida. Ele está indo buscar o caixão do pai. Está indo ver, na verdade, pela primeira vez o caixão do pai. Ele está bastante tranquilo, chegou sorridente. Nem parece que ele está vindo buscar o caixão. Ele olha atentamente para ver se está tudo dentro do combinado. E se mostra satisfeito. O caixão é enrolado em um papel. Mas a preocupação não é que ele estrague. O peixe foi embrulhado para que ninguém o veja antes do ritual começar. A partir de agora, nós estamos 70 quilômetros na estrada, até que o caixão chegue ao destino, a casa da família, onde vai acontecer todo o ritual. Deixamos a capital de Gana e viajamos até Kokrobit, a praia onde mora a tribo Gá. Mesmo embrulhado, o caixão chama a atenção. A notícia da morte do chefe dos pescadores acabou se espalhando rapidamente aqui pela pequena comunidade. Primeiro, porque a comunidade realmente é bastante pequena. E segundo, porque a família providenciou este cartaz, que está bem na entrada aqui desta região, já anunciando a morte do chefe dos pescadores, o Ni, que acabou morrendo aos 75 anos. Aqui, ninguém fala se o Ni estava doente ou não. Dizem que ele morreu de causas naturais. Essa casa aqui, logo mais à frente, é a casa do Ni. Todas essas pessoas aqui em frente são familiares. As informações que nós temos é que o Ni tinha quatro esposas e 60 filhos. Segundo a tradição, o caixão agora fica guardado na casa da pessoa que morreu e assim vai ficar até o início da cerimônia. Mas aqui, ninguém quer falar de morte, só da vida. E é o que vai começar agora, uma celebração da vida. O trabalho segue a todo vapor. Os homens jogam areia no espaço, que vai ser a pista de dança para os convidados. O ritual fúnebre promete ser muito animado. Música, danças típicas. Uma grande festa já começa. Ó, só a gente chegou aqui com uma câmera, a criançada vem. Todo mundo chega perto, porque claro, é diferente para eles. E eles querem se ver, então eu vou tirar uma foto aqui e mostrar para eles. Aí, vamos juntar todo mundo. Aí, ó. A criançada adora a foto. Música, dança típica. Música, dança típica. Música, dança típica. Música, dança típica. Aí, vou mostrar para eles agora. O que eles querem mesmo é ver, tirar foto para poder ver. No outro lado da tribo, mais um ritual. Desta vez, pertinho do mar. Os homens passam dias pescando, para garantir o banquete. Jogam as redes e também se jogam ao mar. As embarcações pequenas e sem motor navegam, movidas a vento e mantidas com a sorte. Música, dança típica. Este é o momento mais esperado aqui pelos pescadores, que é quando eles se juntam para fazer força e retirar a rede de pesca, que foi jogada há mais ou menos umas duas horas no mar. Então, este é o momento onde os homens aqui da tribo se reúnem. É preciso muita força, primeiro porque a rede é pesada, o que pode ser um bom sinal aí que eles tenham pescado bastante. É isso que eles vão descobrir agora, por isso que é um momento importante. Então, olha só, são duas pontas aqui. E as crianças, inclusive, ajudam também. Tem dois pequenininhos ali, olha. Impressiona muito a força que eles estão fazendo. Eu vou até, nem sei se eu posso, mas eu vou entrar aqui só para ver a força que eles... É muito pesado. A gente não tem ideia do que está saindo dali, mas... É preciso muita força. Chega a hora de descobrir o que a água mandou dessa vez. Estão fazendo a limpeza ali, estão separando o que é peixe, porque veio muita alga, veio lixo também. São as mãos das mulheres que preparam a grande refeição. Elas têm a missão de alimentar mais de 500 pessoas que acompanham o velório. Essa é a estrutura que as mulheres criaram para que a comida fique pronta o mais rápido possível. Montaram essa espécie de grelha aqui, ó. É uma grelha de madeira. Então elas vão jogando todo o peixe. O peixe que foi pescado durante todo o dia foi destinado aqui para a alimentação dos convidados. Elas estão espalhando esse peixe por aqui. E depois, quando tiver tomado de peixe, vão fazer isso aqui, ó. Vão colocar uma estrutura de madeira em cima da outra. Tudo isso em cima desse fogão, desse forno de barro aqui. Então o peixe todo vai ser defumado. Longe do local do velório, o filho Gabriel tem uma missão importante. Enquanto os convidados estão lá no vilarejo aguardando a chegada do corpo, o filho, Duny, o chefe dos pescadores, veio até o necrotério. Nós estamos agora já no necrotério, onde ele veio buscar o corpo do pai. Durante essas duas, três semanas, período em que o caixão ficou sendo preparado, o corpo ficou aqui. E agora ele veio buscar o corpo do pai para completar esse ritual. Ele acerta os detalhes com os responsáveis pelo necrotério. Negocia o pagamento. Do lado de fora, algumas mulheres aguardam. Elas vieram para acompanhar o cortejo do corpo até a tribo. As mulheres fazem uma vigília nada comum. Enquanto o corpo não vem, elas brincam, cantam e dançam. O corpo do chefe da tribo é liberado e começa, pela última vez, a fazer o caminho de volta para casa. Na tribo, a festa não parou. E agora as pessoas cercam a casa onde o corpo vai ficar até amanhã. Depois de muitas horas de festa, agora deu uma acalmada. A gente vê que as pessoas estão bem mais tranquilas, diferente do momento em que o corpo chegou aqui, onde estava todo mundo bastante agitado, algumas pessoas ansiosas. Isso porque, a partir desse momento, é um processo reservado para a família. O corpo segue nesta sala, a porta vai ser trancada. Somente a família e as pessoas mais próximas vão ter acesso. O corpo vai ser lavado, principalmente pelas pessoas mais velhas. Essas pessoas também vão trocar a roupa do corpo. E só na parte da noite, por volta de 10, 11 horas, segundo a tradição, é que essas portas vão ser abertas. E toda a comunidade deve voltar para esse espaço para poder finalmente visitar o corpo. É noite de festa. Hora de homenagear a vida de quem já se foi. A sala que antes estava com as portas fechadas, agora já está com as portas abertas. Tem uma cama que é para representar a tranquilidade, a passagem. E o que é bastante diferente e curioso para a gente é que o corpo foi posicionado de pé no canto aqui dessa sala. Os familiares, os amigos podem ter acesso a esse ambiente. As pessoas chegam o mais próximo possível, como aquelas duas pessoas, aqueles dois familiares estão ali conversando. E assim esse ritual segue durante toda a madrugada. O corpo do chefe da tribo, morto um mês atrás, parece intacto. Durante a longa madrugada, há um momento em que ele é posicionado na cama, sentado com uma bacia, onde algumas pessoas deixam doações para ajudar a pagar os custos do velório. Os mais velhos continuam na frente da casa, sem se levantar. Muitos dormem sentados, mas não arredam o pé. É um sinal de respeito a quem já não está mais aqui. Quanto mais nos aproximamos do enterro, mais o clima começa a pesar. Mais uma vez, a gente vê o Gabriel muito emocionado. Desde o momento que nós chegamos aqui, ele estava muito feliz, muito sorridente. Tanto no momento que foi buscar o caixão do pai, no momento em que foi buscar o corpo do pai, ele estava muito sorridente e feliz. Só que agora a gente vê ele pela primeira vez abalado. Ele está com os olhos lacrimejando bastante. Ao fim do velório, o corpo está deitado. Em pé, sentado e deitado. É como se as três posições da noite do velório refletissem o caminho que o homem percorre na vida. Nos olhares, não se vê saudade, mas também não se vê tanta alegria. Nos rostos, é visível apenas a tradição viva de uma tribo. O que chama bastante a atenção, essa comunidade que a gente está conhecendo, são as marcas que eles têm na pele, nessa região do rosto. Isso é uma tradição bastante antiga. E segundo eles, quando geralmente tem seis anos, sete anos, os pais acabam fazendo. É uma superstição para que a criança não venha morrer. Ou seja, para que dê vida para essa criança. Isso é feito, inclusive, nas mulheres, como a gente vê o caso dela aqui. É uma tradição antiga. A gente vê ele aqui, nesse sor de mais idade, também tem essa marca. Em meio aos convidados, uma mulher se altera. Ela se joga no chão, se debate. Algumas pessoas tentam contê-la. Tudo em vão. A mulher que interrompeu a cerimônia, por pouco, não cai sobre os convidados. Ela volta para a pista e dança sozinha. O caixão finalmente surge diante do público. Agora sim, é descoberto o caixão. Depois de todas as despedidas feitas, agora sim, os irmãos carregam o caixão para dentro do ambiente onde está o corpo. É agora em que o corpo vai ser colocado dentro do caixão. O sangue derramado sobre ele é de uma cabra. Mais uma tradição. A cada pessoa da tribo que morre, um animal deve ser sacrificado. De repente, um tiro. É o aviso de que alguém importante vai ser enterrado. Antes do enterro, o caixão vai ser levado para um último passeio na tribo. Agora começa uma confusão, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Um grupo de quatro, cinco homens ali carregando o caixão pela cabeça. Como quase tudo aqui, principalmente as mulheres, carregam objetos na cabeça. Agora a tradição é que os homens carreguem esse caixão também dessa forma. Só que eles vão de um lado para o outro. A multidão quer acompanhar. As pessoas seguem atrás, querendo acompanhar esse ritual. Por quase meia hora, corremos pela tribo, atrás do caixão e do morto. Até que o cortejo chegou à estrada. Aqui tivemos a real noção da multidão que acompanhava o ritual. Foram mais de 32 horas desde que tudo começou. Uma despedida ou uma grande festa de celebração da vida. Ela termina nesse pequeno campo. É onde fica o cemitério. De repente, um momento curioso. Alguns homens começam a cerrar uma parte do caixão. A cova não era grande o suficiente. Ali a parte que foi encerrada. Agora sim. Vamos ver. Acho que vai dar dentro dos passos ou ainda não? Não vai dar ainda não. Estão empurrando. Estão tentando colocar de qualquer jeito, na verdade. Estão pulando em cima agora. Estão pulando em cima do caixão. No fim da festa, o filho do morto explica a importância da cerimônia. Gabriel diz que o pai sempre foi o líder da tribo. E a família pôde celebrar a vida do chefe com todos. São com essas palavras e com esse sentimento que Gabriel segue uma nova fase da vida. Ele não vai ter mais o pai por perto. Mas tem a certeza da união de todos que um dia foram comandados por ele. Obrigado. 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 Obrigado.